De 24 a 31 de outubro, Itabira se tornará verso. Nas estrofes da 17ª Semana Drummondiana e do 2º Festival Drummond, haverá os teatros Havemos de Amanhecer e O Pequeno Príncipe de Papel. E o espetáculo Precisamos Falar de Amor Sem Falar Eu Te Amo com Priscila Fantin. Confira a programação e participe desta festa literária. Legenda Adriana Zanotto